O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Qua, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Co, 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 co Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha A rota do ônibus Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A rota do ônibus Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A puzina do ônibus faz bip, 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 bip A puzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uá 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 O bebê no ônibus faz uá 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 Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz eu te amo Eu te amo Eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade O melhor lugar para assistir suas cantigas e canções infantis favoritas Quando e onde quiser Sem propaganda irritante e sem precisar estar conectado à internet Um lugar super seguro para as crianças Com novos vídeos toda semana Baixe agora na App Store Uau! Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar! Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar! Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove Eram nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Três Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar Então todos rolaram E um caiu Um Era um na cama E o pequeno disse Tenho muito sono Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou A mamãe falou Quá, 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 quá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Quá, 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 quá Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá De a toa De a toa De a toa De a toa Bebe tubara Mamãe tubara Mamãe tubara Mamãe tubarão Papai tubara Vovó tubarão Vovó tubarão vovô tubarão Nade rápido Nade rápido Nade rápido Nade rápido Para casa Para casa Para casa Para casa Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão vovô tubarão vovô tubarão Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O I-N-G-O Vai embora, volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Vejam os coelhinhos Dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos Dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos já, já, já 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 Pé, Cabeça, Ombro, Joelho, Pé, Olho, Ouvido, Boca, Nariz, Cabeça, Ombro, Joelho, Pé! Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé, Olhos, Ouvidos, Boca e Nariz, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé, Olhos, Ouvidos, Boca e Nariz, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé! Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ah, 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 ah Ah, 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 ah E rápido ligou para o doutor O doutor a caminho sem demora Toque, 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 ele bateu na porta A bonequinha foi examinar E disse que ela tinha que descansar Alguns remédios ele receitou Que gente fina que é esse doutor A bonequinha foi examinada E a bonequinha foi examinada Que gente fina que é esse doutor A bonequinha foi examinada Negra ovelha lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Negra ovelha lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama E outra pro menino que é bom Três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um dedinho Um dedinho Um dedinho Tói, tói, tói Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na cabeça Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Tói, tói, tói Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no nariz Nariz Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Tói, tói, tói Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu queixo No queixo Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Tói, tói, tói Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu braço Braço! Um dedinho Um dedinho Um dedinho Um dedinho Tói, tói, tói Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na sua perna Perna! Um dedinho Um dedinho Um dedinho Tói, tói, tói Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no seu pé Pé! Dedinho na sua perna Perna! Dedinho no seu braço Braço! Dedinho no seu queixo No queixo! Dedinho no nariz Nariz! Dedinho na cabeça Cabeça! Agora vamos dizer tchau Tchau! A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com parro e pedra Parro e pedra Parro e pedra Construa com parro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir, vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir, minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Passa depressa com a letra P E punha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E punha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E punha no forno pra mim e pro bebê O fazendeiro no sítio, todo mundo levou O fazendeiro no sítio, iaiaiô A esposa no sítio, fazendeiro levou A esposa no sítio, iaiaiô O bebê no sítio, a esposa levou O bebê no sítio, iaiaiô A babá no sítio, o bebê levou A babá no sítio, iaiaiô A vaquinha no sítio, a babá levou A babá no sítio, iaiaiô O cachorro no sítio, a babá levou O cachorro no sítio, iaiaiô O gato no sítio, o cachorro levou O gato no sítio, iaiaiô O rato no sítio, o gato levou O rato no sítio, iaiaiô O queijo no sítio, iaiaiô O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, iaiaiô Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, iaiaiô Se inscreva no canal. Hickory Dickory Duck O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades E em cidades, muitos anos de vida Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um cavalo no sol pra sentado? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu uma vaca querendo ser pata? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um gato de banana no mato? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um macaco dançando no carro Lá na Bahia Lá na Bahia Tchau, tchau.